Hélida, quais os maiores desafios de Cristiano Zanin na condução dos mais de 500 processos herdados de Lewandowski? Há uma expectativa de que ele atue de forma garantista no Supremo? O Zanin entra no Supremo com a garantia que todos os ministros têm da vitaliciedade. E, obviamente, isso trará a ele toda a segurança de poder atuar de forma, à luz da Constituição, técnica, tanto quanto possível, neutra. É claro que nos processos onde ele tiver algum motivo, alguma relação que tenha que se declarar suspeito ou impedido, ele o fará. Então, essa cautela, inclusive em relação à troca das câmaras, o ministro Toffoli, de uma certa forma, o poupou de ter que fazer essa primeira já declaração, vai fazer com que ele se acomode de forma mais paulatina ao processo de julgamento, que até então atuava como advogado. Foi escolhido, inclusive, nessa condição de ter tido a confiança do presidente da República, porque advogou para ele durante alguns anos. Então, esse é um processo que ele vai se adaptar e, obviamente, ao longo do tempo, porque é vitalício. Vai ter todo o direito de fazer o exame estritamente à luz da Constituição, sem as pressões políticas que, normalmente, um alguém comissionado teria. Vila, você acha que a nomeação de Cristiano Zanin ainda desagrada parte da ala política? Não sei, porque a Constituição, desde a primeira republicana, quando foi o Enquerado Supremo com esse formato, com a República, a Constituição de 1891 dá ao presidente, ele indica quem sabatina, aprova ou não, é o Senado Federal. No século XX e XXI, não houve qualquer rejeição da indicação presidencial. No governo Floriano Peixoto, no final do século XIX, correram alguns incidentes, porque o notável saber, não entender de Floriano Peixoto, poderia ser um médico ou um general. E, assim, ele o entendeu, porém, essa interpretação acabou não predominando, porque eles, Barata Ribeira, eu estou me referindo especialmente, que é até nome de rua em Copacabana, muitos conhecem, né? Mas acabou não ficando no Supremo, obviamente, passou alguns meses. A questão que se coloca é que o presidente indica, o Senado faz a sabatina e, a partir dali, ele passa a ser um juiz. Essa história que deve o favor a quem o indicou é uma lenda, né? Porque quando você passa a ser juiz, você vai julgar segundo os autos do processo, por exemplo e por fim. Quando foi julgado o Fernando Collor no Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, o ministro Marco Aurélio, o então ministro, e o então ministro Francisco Rezek se sentiram impedidos. Marco Aurélio por ter parentesco e ter sido indicado por Fernando Collor e Francisco Rezek por ter sido ministro das relações exteriores do governo Collor. Então, se tiver alguma coisa, algo que o impeça a julgar, e alguém, de alguma forma, não só o Lula, mas que ele tenha, teve algum tipo de relação, ele pode se julgar impedido. Então, a gente tem que separar política de justiça. Política é uma coisa que muda muito e justiça é outra. Eu acho que o grande dever, e essa é uma tarefa muito difícil de um ministro do Supremo Tribunal Federal, é fazer o que reza a cabeça do artigo 102, ser o guardião da Constituição. Eu acho que essa é a questão central.